Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de milho cremoso, bem fácil, feito no liquidificador. Esse é aquele bolo de milho que sai do forno com recheio cremoso no meio. Ele é bem simples e muito rápido de fazer. Pessoal, essa aqui é a nossa maratona de festa junina. Todo dia eu tô postando uma receita típica nova e todo dia eu tô dando uma caneca exclusiva do Comidinhas do Chef. É essa caneca linda aqui pessoal. E pra ganhar, basta deixar aqui embaixo pra mim nos comentários que receita você quer que eu faça amanhã. Eu vou escolher um comentário e a pessoa vai ganhar essa caneca. E a ganhadora de hoje foi a Larissa Souza. Ela quem pediu a receitinha de hoje. Mas olha só, pra ganhar tem que ser inscrito. Então não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, dá um joinha e clica no sininho. E pra fazer essa receita você vai precisar de... 1 litro de leite 2 xícaras e meia de chá de açúcar 1 lata de milho verde 1 xícara de chá de fubá 4 ovos 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga 3 colheres de sopa de farinha de trigo 1 pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado E 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos No liquidificador, coloque os ovos A manteiga O milho O leite A farinha de trigo O açúcar O queijo ralado E o fubá Agora a gente vai bater tudo por cerca de 2 minutinhos ou até que essa mistura fique bem homogênea Em seguida, adicione o fermento em pó e mexa delicadamente com a ajuda de uma colher Até que essa mistura fique bem envolvida Transfira essa mistura para uma forma untada e enfarinhada com fubá Pessoal, essa massa fica bem líquida mesmo, tá? Agora a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por cerca de 40, 50 minutinhos ou até dourar Olha só como fica cremoso no meio, pessoal Gostou dessa receitinha? Então baixa nosso aplicativo Gostou dessa mistura